O Interbaixada 2020 segue firme na competição da Baixada, envolvendo atletas de oito cidades em duas categorias. O duelo de hoje é empieiro entre as equipes craques do futuro e recebe do Costa Rodrigues a escolinha União dos Irmãos em Cristo da cidade de São Vicente. A pressão foi toda a Piarense e precisava mais do que nunca da vitória. Raizlan, em grande jogada, acerta a trave neste lance. Raizlan de novo tem a chance de abrir o placar. Só que nesta cobrança de falta do atacante Denilson, a bola vai na trave. E depois de várias tentativas rondando a grande área, pênalti para a equipe pinheirense. O atacante Caio bate com perfeição e decreta a vitória de Pinheiro, um a zero para cima do São Vicente. É verdade, conseguimos um gol aí, que nós tomamos dois gols lá, mas conseguimos um aí graças a Deus. E nós estamos de parabéns, graças a Deus. E temos só a agradecer a Deus e a vocês, os organizadores do campeonato e a Siliclay também. Caio, como é que é essa competição para vocês aí? Eu acho que é muito boa. Eu acho que não, eu tenho certeza que é muito boa, porque tira muitos moleques da droga. A gente vem de longe, lutando, lutando e nós temos de ganhar, porque assim, nós vem de longe. Só Deus, só Deus sabe a luta que o Siliclay tem, porque tem uma luta muito boa, você tem uma luta muito boa pela gente. E o esforço que você tem, pô, é de fazer o jogador e nós só temos a te agradecer, pô. Nós estamos muito grátis por isso. Caio, é verdade que você vem para Pinheiro treinando na escolinha, tem que vir de carona. Praticamente 25, 30 quilômetros para chegar de carona em Pinheiro. Verdade, é verdade. E já uma vez que tu me ajudou, pô, levou dali, que eu estava esperando, eu acho que era uma hora, uma e meia por aí, eu estava esperando ali, me deu lanche, né? Eu não esqueço isso. E nunca vou esquecer, pô, mas é isso, o jogador, quando ele quer ser jogador, ele tem que se esforçar, pô. Se ele não se esforçar, ele não vai a lugar nenhum. Mas por que você resolve fazer, ter todo esse esforço e vir para Pinheiro com carona? Porque eu quero ser um profissional. E eu tenho certeza que você vai me fazer um profissional. Você não, Deus, mas com mérito seu. Em nome de Jesus, eu creio.